Olá pessoal, sou o professor Guilherme Clout. Hoje o tema será a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha foi criada em 7 de agosto de 2006. Essa lei cria mecanismo para prevenir e coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, em conformidade com a Constituição Federal. Portanto, os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher é considerado crime e deve ser apurado através de inquérito policial e ser remetido ao Ministério Público. Esses crimes são julgados nos juizados especializados de violência doméstica contra a mulher. A Lei Maria da Penha é o resultado de grandes debates e lutas a partir de propostas elaboradas por um conjunto de ONGs e sociedade civil. Foi discutida e reformulada pela Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres. A partir desses debates, também foram realizadas audiências públicas em assembleias legislativas e o resultado dessa discussão democrática foi a aprovação por unanimidade no Congresso Nacional. A Lei Maria da Penha deve prevenir, punir e erradicar violência contra a mulher. A lei permite prender o agressor em flagrante sempre que houver qualquer das formas de violência doméstica contra a mulher. A autoridade policial compete registrar o boletim de ocorrência e instaurar o inquérito policial, composto pelos depoimentos da vítima, do agressor, das testemunhas, das provas documentais e periciais. Pode requerer ao juiz que sejam concedidas diversas medidas protetivas de urgência para a mulher em situação de violência. E ainda solicitar ao juiz a decretação da prisão preventiva. No decorrer da história, a mulher carregou o estigma de sujeito com potencialidades reduzidas frente à figura masculina. Tal fator é determinante quando se aborda a questão da violência contra a mulher, uma vez que este mito, construído social e culturalmente, ainda encontra-se arraigado na sociedade nos dias atuais. A violência doméstica contra a mulher ainda faz parte de uma realidade que assombra o público feminino, violando os seus direitos em diferentes cantos do planeta, nas mais variadas idades, etnias e extratos sociais. Pesquise sobre essa lei que é muito importante. Muito obrigado. Ficamos por aqui.